Em Uila ainda existem crianças fora do sistema de ensino e outras que estudam em salas improvisadas. Para acabar com esta problemática e garantir o acesso ao ensino, assim como melhorar as condições de aprendizagem, estão em construção nesta região duas escolas, uma de sete e outra de doze salas de aula, com fundos do PIM. Neste programa, consta ainda a conclusão das obras do Hospital Municipal, paralisadas há mais de oito anos. Uma vez que serem concluídas, acreditamos que vai resolver os problemas das nossas crianças que estudam em condições difíceis, porque teremos a possibilidade de congregar cerca de 2.340 crianças. A nossa prioridade é continuarmos trabalhando na criação de condições para a formação das nossas crianças. Nesta região do país, encontram-se também em construção outras duas escolas de oito e quatro salas, respectivamente, no âmbito do Programa de Combate à Fome e à Pobreza. Dezembro é o mês previsto para a conclusão das obras e a sua entrega aos beneficiários. A questão dos docentes que vão lecionar nas referidas escolas está salvaguardada. Temos a perspectiva para termos mais de 47 novos professores e acho que essas salas de aula estão certas. A situação poderá ser minimizada com o aumento de mais de 47 novos. O Presidente da República lhe afirma ações. Recentemente, a população de Ambuila assistiu à inauguração no âmbito do PIM da Ponte sobre o rio Cauá, que está a facilitar a circulação de pessoas e bens entre Mbanzambuila e a sede municipal. Apoio do PIM da Ponte sobre o rio Cauá do 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 Ponte sobre o rio Caralho. Obrigado.